Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Na aulinha de hoje, eu trouxe pra vocês esse tassel aqui, ó, um pingente, né, como preferirem, de quatro gomos, tá? Ele é um pouquinho diferente dos tasséis que a gente tá acostumado a ver, né? Ele fica bem legal, assim, com esse trançado aqui. Eu aqui fiz ele colorido, mas vocês também podem fazer aí de uma cor só também, que dá certo, tá bom? Eu aqui fiz como um chaveiro, mas você pode aplicar ele aí em bolsas, né, capa de almofada, peseira de cama, caminho de mesa. Dá pra utilizar ele aí em vários lugares. Aqui eu fiz como um chaveiro, tá? Vai fazer uma bolsa, né, pra aplicar na bolsa. Ou você pode usar também como... Pra colocar suas chaves, né, também. Fica bem bonito aqui, né? Com esse detalhe desse pingente, vai ficar bem legal. Então, essa é a sugestão de aula de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, pra que sempre que eu postar aqui novos vídeos, você será notificado, tá? Então, se você gostou da peça, não esquece de deixar seu gostei e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Então, vamos lá para a lista de materiais. Então, eu vou tá ensinando aqui pra vocês, né, ele colorido. Então, eu vou tá utilizando aqui 20 fios, tá? Cinco fios de cada cor, tá bom? Mas, se você quiser fazer numa cor só, é só você cortar 20 fios todos de uma cor só, tá ok? Aí, aqui, vamos precisar de um fiozinho maior, de uma cor diferente dessas cores que a gente tá utilizando. Aqui é o cru, né, de 50 cm e um de 20 cm, mais ou menos. Aí, uma agulha de crochê pra auxiliar aqui na confecção aqui do tassel. Agulha de tapeceiro também, aqui é opcional, né, que é um terminal e um mosquetão. E uma tesoura para remate. Então, vamos lá pra aula. Então, eu vou começar aqui com a cor rosa. Você pode começar aí com a cor da sua preferência. Então, a cor rosa, eu vou deixá-la assim, ó, vou dobrar ao meio e deixar assim. Aí, eu vou vir aqui com a cor azul, vou passar aqui por debaixo, ó, do rosa. E vou dobrar aqui por cima. Deixando as pontas aqui do mesmo tamanho. Então, ficou assim, ó. Aí, dobrado o azul por cima. Agora, eu vou usar aqui a cor amarela. Essa cor eu vou passar aqui, ó, por dentro. Unir aqui as duas pontinhas, ó. E vou passar aqui o azul por dentro dela. Então, ficou assim. Tenta deixar as pontas aqui no mesmo tamanho, tá? Não vão ficar todas do mesmo tamanho certinho, né? Porque é difícil você organizar que elas siquem todas as pontinhas do mesmo tamanho. Aí, após feito isso, a gente vai pegar a última cor. Vai dobrar assim também. Vai passar aqui, ó, a cor amarela por dentro. E essas duas, vai unir as duas pontas aqui. E vai passar aqui por dentro do rosa. Assim. Aí, a gente vai ir puxando, ó. Puxa um pouco cada ponta. Vem puxando. Até que elas se unam. Aí, ó, elas ficam bagunçadinhas. Aí, você vai ajeitando. Pra que apareça aqui os quatro fios, tá? E que eles não fiquem um por cima do outro. Que ele fique assim, certinho, ó. Faça isso com todos. Então, deixa eles bem certinho. E dá mais uma ajustadinha, ó. Todos eles. Então, ele vai ficar assim, ó. Agora, como eu vou colocar o mosquetão, então, vou pegar esse fiozinho menor, de 20 cm. Vou prender aqui no mosquetão, ó. Passar aqui. Essa ponta, eu passo aqui por dentro da argolinha que formou. E já vou colocar aqui o terminal, tá? Bom, aqui eu consigo passar uma pontinha sozinho. A outra pontinha já fica mais ruim de passar ali por dentro. Então, vou tá utilizando aqui a agulha de tapeceiro. Então, fica assim, ó. Aí, eu vou utilizar a agulha. Vou entrar aqui, ó, pelo lado avesso da minha peça, bem no meinho. E vou sair aqui no meinho. Aí, vou puxar essas pontinhas aqui pra dentro, ó. Tá? Aí, aqui, ó, vou pegar uma alcinha de uma das partes aqui, ó. Um fiozinho. De um lado. E um fiozinho aqui do outro lado. Passar, né, meu fio por ela. E aqui, eu vou fazer um nó. Bem justinho. Pra que... Esse terminalzinho aqui, ó, fica bem... Bem próximo aqui, os gominhos. Então, aqui eu faço dois a três nozinhos. Aqui, pode cortar essa ponta. Aqui, você dá mais uma ajustadinha, daí, que ele dá uma abrida. Daí, fica assim essa parte, ó. Aí, você une aqui todas as partes. E vai pegar essa ponta maior, ó, de 50 centímetros, mais ou menos. E vamos enrolar aqui em volta. Ó, vou deixar uma pontinha aqui sobrando. E vai enrolar. Aqui, o tanto que vai enrolar vai a gosto, tá? Você quer que fique um bastante... Fique grande essa parte, você enrola mais vezes. Aí, enrolou o tanto que você quer. Aí, a gente vai amarrar uma pontinha aqui na outra. Faz dois nozinhos. E essa ponta que ficou, você põe na agulha de tapeceiro. Passa aqui por dentro. Puxa bem. Que esse nó, a gente não quer que apareça muito. Então, a gente puxa bem puxadinho. Esse aqui, a gente faz a mesma coisa, ó. Aí, aqui, você tenta esconder o nozinho máximo que você conseguir. Aí, eu corto essas pontinhas. E aqui, é só parar as pontas daí, tá? Pra ficar todas do mesmo tamanho. Daí, tá prontinho aqui do pingente. E aí, tá prontinho aqui do pingente. Vou explicar aqui agora pra vocês, caso vocês não queiram colocar essas duas pecinhas, tá? Então, eu tenho outra cor aqui adiantada, ó, no rosa. Vou pegar o fiozinho menor. Vou entrar aqui pro lado avesso da peça, ó. Vou puxar... Essa pontinha pra dentro. As duas pontas. Ó, bem no meinho também. E aqui, você pega... Uma alcinha de cada lado aqui. E aqui, você vai definir, ó, o tamanho que você quer que fique essa alça, tá? E aqui, você amarra. Esse rosa, você não precisa cortar muito curto, né? Porque ele é da mesma cor da peça. E aqui, fica alcinha, ó. Daí, você ajusta bem aqui. E vai fazer a mesma coisa, ó. Vai juntar as partes pra baixo. E vai rolar aqui o fio igual eu expliquei aqui, tá? E aqui, já fica essa alcinha pra você pendurar aí onde você desejar, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Ó, esse aqui, eu fiz com quatro fios em cada cor, tá? Esse aqui, eu já fiz com cinco, ó. Então, ele fica mais cheio. Aí, quanto mais fio você colocar, mais volumoso, mais grande ele vai ficar, tá bom? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam fazer, tá? Muito obrigada por me acompanhar em mais essa aula. E até uma próxima!